Hoje tem drink com gin inacreditável, solta a vinheta! Tem dose dupla, toda segunda e quinta, sempre às 17h30, com os melhores coquetéis para você curtir os melhores momentos da vida. Venha com a gente! Olá, meus amigos, meus amados! Se vocês não conhecem essa belezura, essa é a mexerica transgênica. Eles já estão enxertando tudo, misturando uma coisa na outra. Chama decopon, dizem que foi criada no Japão. Tem gosto de mexerica e de laranja. Por isso, hoje tem um coquetão maravilhoso. E sabe como é que ele chama? Decopon Fresh. Vem comigo! Vocês viram que maravilha? Então eu vou começar aqui. Deixei para descascar presencialmente com vocês. Meu Deus, que coisa chata! Não dá vontade nem de jogar essa casca fora. Dá para fazer um bitter. Lindo e maravilhoso! Vou comer! Meus amigos! Vou colocar! Conta comigo, hein! Um Dois Três Quatro Cinco Seis Comidas Deve com Vamos lá! Enquanto isso, eu quero saber se já se inscreveu no canal? Você já deu like? Deixe seu comentário Só para eu saber se você gostou Isso é importante Eu decompus Essa mexerica Deve com a tachina Meus amigos! Sem dosagem Maracujita Pompinha de maracujá 50ml Eu falei que era drink com gin Eu escolhi o Tucker Rice Se você quiser escolher outro Fica a seu critério Maravilha? Com Chablau 73ml 73ml De um jeito que é o gosto Guilherme, mas eu vi na receita que tinha limão Se você ficou aqui até agora Você vai descobrir aonde que vai entrar o limão Bora lá? Solta o som, DJ! Deu pressão Já me perguntaram muitas vezes E continuam perguntando Guilherme, por que você não coloca Ánias? Eu não sei nem como responder isso Por que você não coloca açúcar? Aí eu vou te contar o seguinte Pra quem já me segue lá Desde o início Sabe que eu Não gosto de nada doce Eu gosto de sentir o sabor da fruta Então o importante pra mim É que a própria fruta Já tem um docinho E aquele docinho pra mim Já é o suficiente Beleza? Eu guardei Uns lúmitos Metaxirina Para colocar Perfeito E agora Acelera o vídeo As vezes eu fico até emocionado Só de saber Que o coquetel Tá bonito Eu já fico até emocionado Gente, pra finalizar Vou colocar Meu refrigerante De xixi Guilherme, mas e o limão, Guilherme? Vocês viram, né? É agora Que entra o limão Eu vou colocar Dessa forma Pra mim O suficiente Vou dar uma leve Misturada Maravilhoso Ginger Para completar E só para colocar Meu enfeitinho De hortelã Olha só Que maravilha Pelo pechoque Então capita Olha que maravilha Meu Deus Meu Deus Conversa comigo Uhul Galera Espero que vocês façam Dentro de casa Com o Prodecopon Vai fazer uma coisa legal Saborosa Vai curtir Os melhores momentos da vida Com seus amigos Com quem você ama Porque é isso que vale Tá bom? Um grande beijo pra vocês Até a próxima Tudo de bom?